Um passeio emocional pela memória de criança. Kassim Morris costumava brincar nessas ruas, mas em 11 de fevereiro de 1966, o regime do apartheid declarou o bairro multirracial na cidade do Cabo como uma zona de brancos. 50 mil pessoas foram forçadas a sair do local conhecido como Distrito 6. Cerca de 300 metros daqui estava nossa casa. E eu ainda consigo lembrar do dia que as pessoas da Lei de Agrupação de Áreas vieram e disseram ao meu avô que tinha que sair. Milhares de famílias foram despejadas e realocadas nos municípios da periferia. Depois do fim do apartheid em 1994, foram aprovadas novas leis para a redistribuição de terras, mas poucas famílias conseguiram voltar ao Distrito 6. Não tinham as habilidades necessárias nem a mão de obra requerida ou a infraestrutura. Além disso, ainda que houvesse dinheiro, foi mau gasto. Em 2018, representantes legais de algumas famílias evacuadas, encabeçadas por Saeed, levaram o governo aos tribunais e venceram. A corte ordenou que o governo construísse 954 casas e recolocasse as famílias até 2024. Cassim nunca pensou que poderia voltar para casa, mas apesar da decisão, nem tudo está resolvido. O trauma está aí, já aconteceu. Não pode ser consertado, ainda que voltemos para o Distrito 6, o trauma nunca vai te deixar. O aniversário de 54 anos da expulsão coincide com os 30 anos da libertação de Nelson Mandela. As cicatrizes do apartheid se estendem por toda a África do Sul, mas as da distribuição desigual de terras são mais visíveis. A decisão de permitir que os moradores do Distrito 6 voltem para casa pode significar um passo para curar as feridas das injustiças do passado. Obrigado. 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 Obrigado.